Tudo bem pessoal, Ivan trazendo um review de mais um Square, um Square que estava demorando para aparecer aqui, que é da série Contemporary, Contemporary, é complicado falar isso, né? É um Square ativo, já tinha rolado uns Square ativos no passado, aqueles Deluxe, e agora veio os Contemporary, mas com Soapbar, ele é um Jazz Bass com Soapbar da própria, um Rambancão da própria Square, então vamos escutar, e aí julguem, tá? Então não vou falar nada, o objetivo aqui é deixar vocês opinarem, escrevam aí nos comentários, digam se achou uma bosta, se achou bom, se achou ruim, o que for, né? Mas comentem, isso é importante a gente discutir, se inscrevam no canal, dá aquele joinha, e quem quiser chegar mais junto, como sempre eu digo, sejam membros do canal por 2,99, um mísero cafezinho, né? Por mês. Esse dinheiro eu pego e compro o cabo, melhoro o meu sistema de captação aqui para produzir vídeos melhores, tá? E finalmente agradecer ao colega Rodrigo Baixista por ter deixado baixo aqui para eu fazer essa clavação, beleza? Sem mais delongas, bora para o vídeo. Música 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 E aí, galera, curtindo o som desse Square aqui, olha que Square legal, tá? Então ele tem várias coisas interessantes aqui para a gente chamar atenção. Primeiro, é um Jazz Bass, tá? Ele é um Jazz Bass clássico, corpão de Jazz Bass, todo mundo espera. E o que que ele tem de especial, né? Ele tem esse preto fosco que remete a modelos mais modernos de baixo e aqui a ausência do plate, né? Da plaquinha de metal aqui remete também aos modelos mais avançados de Jazz Bass que outras marcas ou de boutique já lançaram com o próprio, a própria, a Xotic, né? A Xotic, o Xotic, né? É, eles tem esse tipo de perfil aqui e é bem bonito, tá? Então, braço X, é, C-shape, né? Em formato de sim, braço Jazz Bass clássico, 20 trastes, tá? Então, matching headstock, então vocês podem ver aqui. O que que ele tem aqui? Ele tem, tanto ponte quanto as tarraxas, são tarraxas grafite, tá? Eles são bem bonitos, né? E combina com esse poliuretano brilhante aqui do corpo, tá? E o que que é o chan dele? O chan dele são esses dois soft bars, né? Da própria Squire, SQR, tá? Que é uma linha que eles tiravam, vocês já ouviram aí o som e viram que o som é bem legal. Então, ele tem aqui, além desses rambanques, ele tá num circuito ativo, como vocês podem ver, então, ele vai ter, é, volume, tá? Balanço e grave, médio e agudo. Aqui é um circuito de três vias, como a gente fala em português, né? Freeway, né? Então, grave, médio e agudo, uma boa resposta. Atrás aqui, saca rápido, por que importante? Porque não tem nenhum push-pull aqui, que caracterize um bom, é, pra ele passar passivo. Então, ele é 100% ativo. Então, acabou a bateria, pode estar em maus lençóis, né? Então, que isso seja um problema, né? Então, um braço super confortável. É um baixo, isso aqui é um baixo usado, obviamente, a maioria dos baixos, em todos os baixos do trabalho são usados, né? Então, isso aqui já respondeu aqui, já tem as suas atribuições de guerra. Acredito que ele seja de 2019, porque o serial dele começa em 2019. Mas, se eu estiver errado, me corrija aí nos comentários. Um baixo bem legal, pra quem quer um jazz com uma pegada mais moderna, né? Eu acho que cabe muito bem nos forrós de hoje aí, algumas músicas aí, de forró, de baile, alguns sertanejos vão cair super bem, apesar do pessoal, muitas vezes, querer uma quinta corda. Mas, o que o baixo de quatro cordas faz, você consegue um de seis, consegue um de cinco, consegue um de doze, tá? Porque você precisa estar aqui. O resto é a sua musicalidade. Então, bora agora ouvir esse cara sozinho, pra ver o que que acontece. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.